Enquadrado nas comemorações do Dia Mundial das Cidades, a ser assinalado no dia 31 de outubro, a Fundação Smart City vai lançar o concurso de ideias Bairros Inteligentes 2030, destinado à apresentação de ideias que oferecem melhorias nos bairros, sobretudo os bairros informais, na categoria de tecnologia, economia, inclusão, ambiente e segurança. Um dos maiores desafios urbanos em Cabo Verde está relacionado aos bairros informais que surgem de forma desordenada devido ao aumento da migração da população em busca de melhores condições de vida. Esses assentamentos informais, frequentemente, carecem de condições habitacionais adequadas e serviços públicos, como o acesso à água, energia, saneamento, espaços de lazer e assistência médica. Por estas e outras razões, a Fundação Smart City vai lançar, a partir do dia 31 de outubro, o concurso de ideias Bairros Inteligentes 2030. O nosso objetivo é promover inovação na cidade, não está defendendo e não está promovendo cidades 4S, que é cidades smart, sustentáveis, seguras e com sorriso, onde as pessoas são felizes naquela cidade. E quando lançam esse projeto, a iniciativa foi bem acolhida e foi nomeada Embaixador Urbano para ONU Habitar, com o objetivo de promover o ODS11, que é o ODS de Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, como esse ODS tem 31 de outubro como dia de cidade, não está tenta todo ano fazer algum evento para nunca deixar as datas em branco para nos celebrar a nossa cidade. Portanto, que é a única cidade que estará na nossa vida e na cidade, merece para nos celebrar. A Fundação Smart City Cabo Verde acredita que, ao adotar uma abordagem ascendente com as comunidades e trabalhando em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, o impacto será significativo. A Fundação Smart City Cabo Verde,